Carliando Divulgações Ela desce gostoso na frente do paredão Olha a vaqueira do rabetão Com latinha na mão, chapéu na cabeça Tô ficando tonto, mas não é de cerveja Olha como tem o rabetão dessa vaqueira Olha como tem o rabetão dessa vaqueira Olha como tem o rabetão dessa vaqueira Olha como tem o rabetão no cavalinho Do cavalinho Do cavalinho Olha a vaqueira do rabetão Desce gostoso na frente do paredão Ela desce gostoso na frente do paredão Ela desce gostoso na frente do paredão A latinha na mão, chapéu na cabeça Tô ficando tonto, mas não é de cerveja Olha como tem o rabetão dessa vaqueira Olha como tem o rabetão dessa vaqueira Olha como tem o rabetão dessa vaqueira Olha como tem o rabetão do cavalinho Do cavalinho Cavalinho Olha a vaqueira do rabetão Olha a vaqueira do rabetão Mexe gostoso na frente do paredão Ela mexe gostoso na frente do paredão Desce gostoso na frente do paredão Ela desce gostoso na frente do paredão Com latinha na mão, chapéu na cabeça Tô ficando tonto, mas não é de cerveja Olha como tem o rabetão dessa vaqueira 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 Do cavalinho Bora cavalinho, sim, bora cavalinho